Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do primeiro grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 4x menos 5 mais 8x, isso deve ser igual a menos 5x mais 114. O problema é determinar o valor de x que torna esta igualdade verdadeira. Vamos lá! Para resolver este problema, nós podemos utilizar algumas estratégias. Nós podemos adicionar ou subtrair um mesmo número dos dois lados da igualdade, obtendo uma equação equivalente mais simples. Nós também podemos multiplicar ou dividir por um mesmo número não nulo dos dois lados da igualdade, obtendo uma equação mais simples e que seja equivalente à equação original. Veja só como eu vou utilizar essas estratégias para resolver este problema. Eu quero que os termos em x apareçam apenas de um dos lados da igualdade. Eu vou escolher o lado esquerdo, mas você também poderia escolher o lado direito. Para que os termos em x apareçam do lado esquerdo da igualdade, a minha primeira ação vai ser adicionar 5x aos dois lados da igualdade. Veja só o que acontece. Do lado esquerdo, eu fico com o que eu já tinha, isto é, 4x menos 5 mais 8x, porém eu estou adicionando 5x. Ótimo! Agora, do lado direito da igualdade, eu tinha aqui menos 5x. Quando eu adicionar mais 5x, bom, menos 5x com mais 5x cancela e sobra apenas o 114. Alguns professores preferem dizer que o menos 5x que eu tinha aqui passou para o outro lado como mais 5x. Esta é uma forma mais rápida de falar, mas ela meio que esconde o que acontece. O que acontece é que a gente adicionou 5x dos dois lados da igualdade, obtendo uma equação equivalente à equação anterior. Agora, veja só o meu próximo passo. Do lado esquerdo da igualdade, eu vou juntar os termos em x. Eu tenho aqui 4x mais 8x mais 5x. Então, do lado esquerdo da igualdade, eu tenho 17x e também aqui menos 5. Então, 17x menos 5 deve ser igual a 114. Perceba que isso não muda a essência da equação. Aqui eu tenho ainda uma equação equivalente às anteriores. Eu apenas juntei os termos em x. 4x mais 8x mais 5x é o mesmo que 17x. Perceba que estamos obtendo equações cada vez mais simples, porém, todas elas são equivalentes. Para que do lado esquerdo da igualdade eu fique apenas com o termo em x, veja a ação que eu vou tomar. Aqui eu tenho menos 5. Para cancelar esse menos 5, eu vou somar. Eu vou adicionar 5 unidades dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, quando eu adiciono, quando eu coloco mais 5, ele cancela com esse menos 5 e o que sobra é 17x. Do lado direito, adicionando mais 5, bom, 114 mais 5 é 119. E estamos ficando com uma equação cada vez mais simples, sempre equivalente a todas as outras. Temos aqui 17x igual a 119. Isso é o mesmo que 17 vezes x igual a 119. Então, para determinar o valor de x, basta pensar no número que multiplicado por 17 dá 119. Que número é esse, professor? Essa é uma boa pergunta. Eu posso dizer para você que eu acho que é o número 7. Eu estou dizendo para você que eu acredito que 7 vezes 17 é igual a 119. Vamos conferir. Eu pensei no número 7 porque eu sabia que 7 vezes 7 era 49, que termina em 9, assim como o número 119. Por isso, eu dei esse palpite. Vamos agora verificar. 7 vezes 7 é 49. Escrevo 9 aqui, vem 4 para cá. 7 vezes 1 é 7, com mais 4, 11. De fato, 7 vezes 17 é 119. Então, 17 vezes x é 119. Qual é o valor de x? O valor de x é 7. Uma das maneiras de lidar com esse problema a partir desse ponto seria dividir os dois lados da igualdade por 17. 17x dividido por 17 é apenas x e 119 dividido por 17 é 7. Como acabamos de ver, 7 vezes 17 é 119. Então, está resolvido o nosso problema. Nós podemos dizer que o conjunto solução desta equação é formado pelo número 7. Isto é, se você substituir o x aqui, aqui e aqui por 7, você vai ter do lado esquerdo uma expressão numérica cujo valor vai ser igual ao valor da expressão numérica que você vai ter do lado direito da igualdade. Se você quiser, verifique. É muito interessante. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal resolver o seguinte problema? 1y mais 2y mais 3y mais 4y menos 17 deve ser igual a 28 menos 5y. Qual é o valor de y que torna esta igualdade verdadeira? Se você for fera e conseguir resolver esta equação, deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!